CAPÍTULO II. DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA Artigo 58. Intimado o denunciante ou seu procurador da decisão ao que aludem os três últimos artigos, ser-lhe-á dada vista do processo, na Secretaria do Senado, para, dentro de 48 horas, oferecer o libelo acusatório e o rol das testemunhas. Em seguida abri-se-á, vista ao denunciado ou ao seu defensor, pelo mesmo prazo para oferecer a contrariedade e o rol das testemunhas. Artigo 59. Decorridos esses prazos, com o libelo e a contrariedade ou sem eles, serão os autos remetidos, em original, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão. Artigo 60. O denunciante e o acusado serão notificados pela forma estabelecida no artigo 56. Para assistirem ao julgamento, devendo as testemunhas ser, por o magistrado, intimadas e comparecer à requisição da mesa. Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 61. No dia e hora marcados para o julgamento, o Senado reunir-se-á, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta a sessão e feita a chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores. Artigo 62. A revelia do acusador não importará transferência do julgamento, nem perempção da acusação. Parágrafo 1º. A revelia do acusado determinará o adiamento de julgamento, para o qual o Presidente designará novo dia, nomeando um advogado para defender o revel. Parágrafo 2º. Ao defensor nomeado será, facultado o exame de todas as peças do processo. Artigo 63. No dia definitivamente aprazado para o julgamento, verificado o número legal de senadores será aberta a sessão e facultado o ingresso às partes ou seus procuradores. Serão juízes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos termos do artigo 36. Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto pelo acusador ou pelo acusado invocado por qualquer senador. Artigo 64. Constituído o Senado em tribunal de julgamento, o Presidente mandará ler o processo e, em seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora da presença umas das outras. Artigo 65. O acusador e o acusado, ou seus procuradores, poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer a sua careação sejam feitas as perguntas que julgar necessárias. Artigo 66. Fim da inquirição, haverá debate oral, facultadas a réplica e a tréplica entre o acusador e o acusado, pelo prazo que o Presidente determinar. Parágrafo único. Ultimado debate, retirar-se-ão partes do recinto da sessão e abrir-se-á, uma discussão única entre os senadores sobre o objeto da acusação. Artigo 67. Encerrada a discussão, fará ao Presidente um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida ao caso a julgamento.